Meu Deus, olhe pra alguém e diga, deixa Ele te usar Porque a obra dEle é linda, é perfeita, é uma boa obra Tudo que Ele faz é completo Louva o Senhor comigo, vai Quem começou a boa obra, é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra, Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele, nunca ouve e não haverá Esse é o nosso Deus O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Diz eu, você já tentou demais, agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar Deus, é distante da minha realidade Preciso Oh, declara comigo o que foi que aconteceu, vai Ouvir a voz De que? Diz eu, você já tentou demais, ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Eu penso mais alto que você O meu caminho é maior Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra real Quem começou Esse é o meu desejo Porque eu penso mais alto que você Ele não me poderá Mas o Deus não me poderá Mas a glória não vai curar Porque mais fiel que Ele O meu caminho é maior Declarei, se alguém precisa te ouvir, vai! O homem te prometeu E depois se arrependeu E o mais fiel é Deus O homem te prometeu Diga! Disse que iria te ajudar E depois foi embora E o mais fiel é Deus O homem te prometeu Deus se arrepende Porque Ele é Deus Porque Ele é Deus Porque Ele é Deus Porque Ele é Deus Deus se arrepender Acho que Ele é Deus Com seu Deus Sentido Você se arrepende Deus abençoe!